Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. A FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, lançou um edital para contemplar cientistas refugiados de zonas de guerra e áreas sob conflitos sociais. Para a primeira chamada, foram escolhidos nove pesquisadores da Ucrânia, Rússia, Irã e Síria, que vão ser acolhidos pelas universidades mais importantes do Rio de Janeiro. As pesquisas são em áreas como engenharia, ciências biológicas e ciências agrárias. O valor total do edital será de 10 milhões de reais. Para saber mais sobre esse tema, vamos ouvir o presidente da FAPERJ, Gerson Lima, e a coordenadora de cooperação internacional da FAPERJ, Vânia Pasqualim. Muito obrigada pela presença aqui no Ciência e Existência. Eu gostaria de começar uma pergunta para o Gerson. Gerson, como surgiu essa ideia de fazer um edital para cientistas refugiados? Bem-vindo mais uma vez, obrigada pela participação. Bem, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra a FAPERJ poder participar desse programa com esse nome tão forte, Ciência e Existência. Eu acho que até o edital fala muito nesse sentido. A ciência não tem fronteiras, não tem geografia. Os talentos podem ser encontrados em qualquer lugar, qualquer credo, qualquer cor, etc. E, claro, o edital foi pensado, obviamente, infelizmente, no século XXI tem tido muitos conflitos, mais de uma dezena de conflitos, de maior porte. E, claro, o mais recente foi o conflito na Ucrânia. E, claro, que isso a gente sabe o valor dos cientistas ucranianos, dos cientistas russos, enfim. E aí surgiu a ideia, lembrar também a gente, ao desenhar o programa, nós demos o nome, um nome bastante impactante, porque é uma pessoa que sempre lutou muito pelas ciências sem fronteiras, né? Que foi o professor Luiz Pingueli Rosa. Então, por isso que o nome do programa chama-se Programa Luiz Pingueli Rosa de Mobilidade e Auxílio para Pesquisadores de Países em Conflito. Então, a FAPERG, ela tem tido um papel importante nos últimos, quer dizer, ao longo dos últimos 30 anos, mas, particularmente, nos últimos 3, 4 anos, nós temos tido um crescente aumento do orçamento, né? Graças ao cumprimento do que determina a Constituição, né? Inclusive, determinado pelo Parlamento, né? Pela LERJ. Então, fazer um programa como esse é extremamente importante. Não só importante para esses pesquisadores, como muito importante para o nosso Estado. lembrar, né? Aqui, gostaria de mencionar, no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez um movimento, né? Foi até chamado, foi um diretor, uma espécie de ministro, né? Diretor de assuntos científicos, o Vannevar Bush, né? Que falava da importê, especialmente, né? Muitos já tinham vindo durante a Segunda Guerra Mundial, de consolidar a participação deles na pesquisa da América. E foi exatamente a partir daí, com, inclusive, investimentos massivos na área de ciência e tecnologia, que a política tecnológica, etc. Lembrar que a América não queria nem entrar na guerra, ela não tinha condições de entrar na guerra há uns cinco ou seis anos atrás, porque estavam em condições tecnológicas muito inferiores. Então, é claro, né? O que a gente gostaria é que conflitos não existissem, né? Mas não sei se isso a gente vai conseguir modificar, mas o que a gente pode modificar, pegando o exemplo do Brasil, é, especialmente no estado do Rio de Janeiro, temos instituições importantes, instituições de excelência, ter possibilidade de abrigar, seja por um período curto, seja por um período longo, cientistas de países em conflito. E, Gerson, deixa eu te fazer uma pergunta. É a primeira vez que a Faperd faz esse tipo de edital? Então, esse edital foi inédito. É claro que a gente sempre teve parcerias múltiplas com diversos países, a possibilidade de vinda de pesquisadores, de visitantes, mas fazer um edital específico, voltado para, exatamente, para, né, trazer cientistas de regiões de conflito, foi a primeira vez. E tem sido seguido, inclusive, por outras agências, né? Algumas fundações estaduais de outros estados. Interessante. Vânia, eu queria saber quais foram os critérios, né? Para a escolha desses nove primeiros pesquisadores e se eles estão todos fora do Brasil ou já havia pesquisadores estrangeiros aqui no Brasil que decidiram participar também. Como que foi essa escolha? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a TV Alerj, o programa Ciência e Existência, está dando a FAPERG e a divulgação desse programa de refugiados, que tem realmente sido bastante citado em todos os estados do Brasil e copiado. Então, na verdade, o edital foi aberto, ele é baseado na competência do pesquisador estrangeiro e na competência do pesquisador anfitrião, né, que é das instituições de ciência e tecnologia do Estado. Então, em nenhum momento fizemos qualquer tipo de restrição de que o pesquisador estrangeiro das regiões de conflito devesse estar no seu país ou fora dele, porque nós entendemos que muitos desses pesquisadores poderiam estar fora do seu país, de origem e com dificuldades para voltar, ou então estarem já em programas de cooperação, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, então também com dificuldade de voltar, ou até no Brasil, e daí poderiam aderir no programa. Então, o programa é bem amplo, não havia restrição, é amplo quanto à área de conhecimento, se estende a todas as ICTs do Estado, o importante é a competência do pesquisador fluminense, que vai receber este pesquisador estrangeiro e do pesquisador estrangeiro que tenha a oferecer para as nossas instituições. Ivânia, o edital teve uma boa procura, foram muitos candidatos, o que você pode falar sobre isso? O edital, ele teve bastante procura, sim, está tendo, inclusive porque a princípio a gente entende que aqueles que estivessem, que estavam mais mobilizados, rapidamente aderiram, e aqueles pesquisadores fluminenses que já tinham conhecimento de pesquisadores estrangeiros que estavam precisando de acolhimento ou em situações complexas, foram os primeiros a aderir. Mas existe uma grande demanda e, por isso mesmo, o programa tem uma duração de três anos e nós vamos abrir as novas chamadas, uma chamada agora. Então, foi feita a primeira chamada que está se iniciando, os pesquisadores. Já temos pesquisadores no Rio de Janeiro, inclusive um pesquisador russo que veio antes de receber o auxílio devido à situação difícil em que ele se encontrava. e, então, no segundo semestre nós abriremos uma nova chamada, ou seja, ainda em 2023, em 2024 será a terceira chamada e a gente acredita que o número de interessados deva aumentar ao longo, assim, à medida que o programa, apesar de ter sido bem divulgado, principalmente, foi divulgado em todos os estados do Brasil, fora dele, nas mídias sociais da Faperge, na página da Faperge, na nossa newsletter, né, que é, que sai todas as quintas-feiras, mas foi tomando corpo, foi ficando mais conhecido, então a gente imagina que nas novas edições, nas novas chamadas, a gente vai ter até uma, um maior número de interessados e que houve, então, mais tempo de se fazer a, estabelecer a cooperação, porque não é simples, tem que haver um projeto de pesquisa em comum, tem que haver linhas de interesse, expertise, expertise, temelhantes ou antagônicas, mas que se somam, né, num projeto maior, então, acho que os pesquisadores fluminenses agora já estão, assim, alertados e cientes de que isso pode acontecer, então a gente imagina que o programa vai crescer e vai tomar corpo, aí, no segundo semestre de 2023 e em 2024 também. Obrigada, Vânia. Gerson, eu queria saber um pouquinho como é a relação com a instituição que vai receber esse pesquisador, o edital prevê algum tipo de benefício para essa instituição, qual é a, como é a relação da Faperge com essa instituição que recebe o pesquisador? Então, na realidade, quando o pesquisador que vai ser o, que vai abrigar, né, na sua instituição, aplica o projeto junto com o pesquisador de fora, ele já tem, ele geralmente, como a professora Vânia falou, o pesquisador já está numa instituição consolidada, né, então tivemos projetos do, do, da UFRJ, da, do, do Instituto de Matemática Pura Aplicada, que já tem uma tradição, por exemplo, de ter muitos pesquisadores estrangeiros, né, então, a, é, geralmente, o pesquisador que o abriga já tem recursos financeiros para desenvolver as pesquisas, é, isso não, não, é claro, como a agência, né, a Faperge, ela é uma agência local, ela tem uma certa flexibilidade, então, pode aportar, inclusive, mais recursos, se for, se forem necessários. Na maioria das vezes, é, eles vêm e, e entram, né, num, 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 num projeto, né, e a gente espera, né, se, se essa situação continuar por algum tempo, certamente, eles vão ter acesso também aos, aos financiamentos, ah, dos diversos, outros editais da, da própria Faperge. Mas, a princípio, é de interesse da instituição também receber esses pesquisadores que vêm com muito conteúdo de fora, né? Claro, claro, a gente vê, por exemplo, que qualquer sistema de avaliação de universidades, institutos de pesquisa, a gente teve recentemente, foi, foi liberado um desses ranqueamentos mundiais, né, e mostrou, por exemplo, o Estado do Rio tem várias instituições, várias universidades que estão entre as 20 melhores do Brasil, na verdade, tem seis, né, é, só para citar as 20 melhor, melhor posição, né, é, e, 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 geralmente, essas instituições têm interesse, porque conta muito exatamente para uma, uma universidade ser, ou uma instituição ser de excelência, o quanto que ela faz de ações de internacionalização, receber estudantes, receber pesquisadores, é, e isso faz parte da, porque a pesquisa, ela, como eu mencionei anteriormente, ela não tem fronteira de língua, não tem fronteira de, é, de cultura, então ela, ela, e, pelo contrário, ela quer, ela, ela avança tendo ideias, né, na discussão das ideias, na, 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 em agregar maneiras diferentes de se fazer pesquisa, né, e assim que ocorre, né, a gente tem vários exemplos, no mundo, né, de, que, né, da, da importância que é, eu já mencionei no caso da América, né, do Norte, o quanto que os, o, pesquisadores são muito importantes, inclusive, há uma preocupação muito grande na América, porque estão perdendo, eles tinham um fluxo muito grande, né, de, de pesquisadores, por exemplo, da, da, da Ásia, isso tá diminuindo, isso é uma preocupação pra gente, porque eles também, então agora, né, a gente também tá tendo fuga dos nossos cérebros, então temos que cuidar de um lado, de trazer, de ter esse programa, mas também nós temos outros programas, inclusive alguns que já foram divulgados aqui no programa, na, na, nesse, na TV Alerj, para fixar os, 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 os nossos talentos, não, evitar essa fuga de cérebros. Sim, importantíssimo. É, Vânia, queria que você falasse um pouquinho sobre, é, que tipo de dificuldade essas pessoas estão tendo nas suas instituições de origem, né, é, são países que estão aí passando por guerras, por conflitos, e aí como é que fica o pesquisador nessa situação, né, é, que tipo de dificuldade eles estão encontrando, o que faz com que eles, é, queiram, é, vir como refugiados para uma instituição aqui do Rio? É interessante essa pergunta, nós não temos ainda, é, uma noção exata de que o que estes pesquisadores estão vindo, né, para, dentro do programa de refugiados para as instituições de ciência e tecnologias fluminense, ainda nós não sabemos, nós, eles estão chegando, então, é claro que ao longo do, desse primeiro ano nós vamos acompanhar o desenvolvimento das pesquisas, mas o que a gente imagina é que em países que é, com conflitos dessa natureza, a ciência não pode ser, não deve ser, né, teoricamente não seria a prioridade, pelo menos isso, né, então eu acho que é um, um sofrimento no sentido de não poder desenvolver o seu trabalho, é, e, então, esses cientistas estão vendo uma oportunidade de um país em paz, como é o nosso, é, de grupos importantes que o professor Gerson já, já deixou bem claro, são grupos, é, já consolidados, então grupos com recursos financeiros, então eles sabem que ao se associar a esses grupos no nosso estado, haverá continuidade das pesquisas que eles estavam desenvolvendo e até poder, ele, a cooperação será benéfica, né, tanto para o pesquisador estrangeiro, nesse sentido, como para o pesquisador fluminense, então, assim, é uma situação que, dentro do que esses pesquisadores estão vivendo, é uma situação, eu acho, assim, até, é, um pouco fora da normalidade, né, porque estão num país que tem pais que pode trabalhar e com recursos, e ainda associados a pesquisadores com os mesmos interesses, geralmente são grupos de pesquisa com alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutores, então é, é, não é a situação ideal, mas é a melhor situação que eles poderiam encontrar neste momento. E vir para o Rio de Janeiro, né, quem não quer? É, muito bonito, né, tudo bom, clima bom, e só um último adendo, esse, a gente, nessa chamada, havia uma possibilidade, a FAPER já abriu a possibilidade de que cada pesquisador, anfitrião, tivesse um recurso para pesquisa, para comprar os consumíveis, manutenção de equipamentos, no valor de 70 mil reais. Então, reforçando o que o professor Gerson disse, alguns deles nem solicitaram este recurso, porque eles já estão em grupos consolidados com recursos suficientes, né, mostrando, então, a maturidade dos pesquisadores que estão recebendo esses colegas, esses cientistas das regiões conflituadas. Muito bom, Vânia, obrigada, obrigada, Gerson, a gente vai para um intervalo rapidinho, Ciência e Existência volta já já, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto